Hoje é o dia dos avós. E quem é que não tem uma história para contar, hein? Sobre a comida da vovó, dos carinhos do vovô, os cabelos brancos e o sorriso carinhoso acolhe qualquer coração. E é claro que esses idosos, eles precisam, além de atenção, carinho, muita compreensão, e por que não? Serem visitados em um local como este, o Hugo. Aqui hoje tem cerca de 80 idosos, que são avós, e muitos nunca receberam a visita dos netos. E nesse dia tão especial, o Hugo tem uma iniciativa. Pela primeira vez, uma visitação de 30 netos, crianças e até adultos, que vieram visitar esses velhinhos e velhinhas para comemorar o dia do vovô e da vovó. Esses idosos que muitas vezes abraçam a família inteira e, por causa de uma preocupação, acabam adoecendo. Hoje, são eles que vão receber o carinho que toda a família tem para dar. Muitos vovós e vovôs receberam pela primeira vez a visita dos netos em um hospital. Hoje é aniversário da dona Luzia, que já é vovó, mãe. Feliz aniversário! Uhum. E olha só os netos aqui, ó. Todos com uns balõezinhos, fizeram uma visita. Você já tinha vindo ver a vovó antes? Não. E agora você vai voltar mais? Espero que sim. Você gostou de ver a vovó? Sim. Você tem quantos anos? Onze. Você sabia que hoje é dia do vovô e da vovó? Sabia. Fala pra mim o que significa ter a vovó Luzia perto de você. Muito bom. O que ela faz que você gosta? Ela me dá muitas coisas. Por que você está chorando? Você está com medo dela não melhorar isso? Ela vai melhorar. Você tem quantos anos? Nove. Você não tinha visto a vovó ainda assim? Não. A visita foi acompanhada por médicos e psicólogos, que sabem muito bem o quanto ações assim ajudam na recuperação deles. Quando a gente propicia a presença da família dentro do ambiente hospitalar, a gente tende a minimizar esse sofrimento enfrentado pelo idoso com esses sentimentos que ele pode vir a apresentar. Inclusive, minimizar a incidência de quadros confusionais, que é muito comum no paciente idoso que sai do seu ambiente domiciliar e vem para o ambiente hospitalar, submeter-se a tratamentos, muitas vezes com necessidade até de internação em UTI. Os idosos são bem frágeis, né? Então, frente à fragilidade deles, a que a gente percebe na instituição, a gente tem o intuito de fortalecer esse vínculo, né? De reforçar a importância dessa relação e isso traz um benefício muito grande, tanto para os netos quanto para os avós. O intuito, o objetivo é esse. Quem visita hoje são os avós. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, vovô e vovó, mas que cutis, que pele! Eles estão visitando o neto. Tem quantos anos o seu neto? Dez anos. Você sabia que hoje é o dia dos avós? Sabia. Sério? Eu estou morrendo de vergonha, porque eu não sabia. Mas a gente sabia. Já comemoraram outros anos? Não. Está precisando ter um pouco mais de festa nessa data, né? Com certeza. É verdade. E o que aconteceu? A senhora lembra o dia que a senhora recebeu a notícia que o seu neto tinha se machucado? Como é que ficou o coração de uma avó? Porque dizem que a avó ama duas vezes. Duas vezes, é verdade. Se eu pudesse, no momento, eu tinha vindo correndo, pra mim, ficar pertinho dele, né? Porque eu, a Maria, eu chorei demais, senti muito, muito. E pensei muito na mãe dele, né? Sozinha aqui com ele, no hospital. Você sabia que hoje é o dia do vovô e da vovó? Sabia. O que você tem pra falar pros dois que estão bem aqui te olhando? Eles já disseram que te amam, te disseram um monte de coisa boa. O que você tem pra falar pra eles? Que eu gosto muito dele e amo eles também. O que você tem pra falar pros dois que estão bem aqui.